Música Ui, só queria te dizer Foi tão bom te conhecer Eu não sei como explicar É como se eu pudesse ver O que há dentro de você Veio pra me completar Já no início dá pra ver Que eu preciso de você Como o ar pra respirar Se um do outro se perder Tudo fica sem porquê Como um talismã sem par Quando vem de lado o coração A gente percebe na respiração Toma posse e invade Que eu te dou o meu calor Eu nasci pra ser E sou o seu amor Já no início dá pra ver Que eu preciso de você Como o ar pra respirar Se um do outro se perder Tudo fica sem porquê Como um talismã sem par Quando vem de lado o coração A gente percebe na respiração A gente percebe na respiração Toma posse e invade Que eu te dou o meu calor Eu nasci pra ser E sou o seu amor Quando vem de lado o coração Quando vem de lado o coração A gente percebe na respiração Toma posse e invade Que eu te dou o meu calor Eu nasci pra ser E sou o seu amor Eu nasci pra ser E sou o seu amor Eu nasci pra ser E sou o seu Amor Amor Amor